Olá pessoal, cá estamos nós, eu acabei de treinar Adivinha o que eu tenho aqui? Leitinho e bananinha Estou absolutamente ensopado Bom, seguinte, eu não ia falar sobre isso agora, eu ia falar sobre um outro assunto aí Mas, mais cedo eu postei um vídeo sobre as top proteínas no mundo, as americanas, óbvio Não terem passado um estudo, um trabalho que foi feito, na realidade foi feito por um pessoal de uma universidade Os estudantes resolveram fazer um projeto, fizeram o teste E pegaram as top proteínas e adivinham o resultado Falharam no teste de BCAA, ou seja, o que estava escrito no rótulo e o que estava dentro da proteína Não era a mesma coisa E o rótulo estava bem abaixo E aí eu postei, e o Félix Bonfim, meu amigo O teor do pessoal da suplementação brasileira O pessoal que estava fazendo coisa errada, né? O que estava fazendo certo não tem problema nenhum Pegou esse estudo e postou lá também, no dele E de repente O inferno abre as portas e começam a sair os demônios E o que eu acho mais interessante Sempre em uma situação como essa é o seguinte É que aparecem todos aqueles, né? O pessoal da indústria com aquelas desculpinhas Não, porque o estudo foi feito por estudantes Porque isso, porque aquilo, pá 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 Pois é Mas o fato é É que se o trabalho tivesse sido um trabalho meia boca Não estaria sendo publicado no mundo inteiro Isso é a primeira coisa Segunda coisa, é que se o trabalho fosse meia boca As indústrias americanas não estavam preocupadas Em colocar um monte de notificações Dizendo que não era válida Porque usaram esse método, aquele método e tudo mais Bom, eu Através dos contatos que eu tenho hoje Recebi uma notificação Para a infelicidade Das indústrias americanas Que um bando de top cientistas Que sempre testam, fazem coisas assim Se uniu Compraram as proteínas Mais ou menos uma semana atrás E vão fazer os testes nessas proteínas As mesmas Do estudinho, né? Que foi de estudante Pois é Aí eu, muito prontamente Fiz uma ligação, amigo meu Que é o vice-presidente Do setor financeiro De uma major Empresa de suplemento americano Top Todos esses anos a gente tem se relacionado E ele falou para mim o seguinte Falei Olha A indústria de suplemento americana Está em uma situação extremamente difícil juridicamente E o ano de 2016 Está escalado para ser um ano tenebroso Na área jurídica Pois é E obviamente O que acontece? Nos Estados Unidos Quando você tem um produto Que está escrito no rótulo ali Tem que bater o que está aqui dentro Se sai um estudo dizendo que não Que não bateu Mesmo que seja um estudinho O que os advogados que vivem disso fazem? Eles pegam aquele Produto Imediatamente Antes que seja retirado da Prateleira E fazem um teste com ele E se não bater Eles têm clientes Que usam aqueles produtos E eles entram com uma coisa Tenebrosa Chamada Classic lawsuit Uma coisa que devia haver no Brasil Se houvesse Muito Muito Da malandragem Que acontece aqui Ia parar Com as indústrias grandes Com o consumidor Qualquer área Que é o seguinte Eu, Joãozinho Abro um processo Contra A empresa gigantesca A E o Classec Permite o seguinte Que eu abra esse processo E convide qualquer outro Que esteja Na mesma situação Ou que acha que esteja Na situação A entrar nela Pois é E pode ser milhares de pessoas A obrigação De notificar Possíveis clientes Que tenham Ou estejam Na mesma situação Que eu Adivinha de quem é? Da indústria Uhum Então o que acontece? Eu apresento o meu caso Aí antes do caso ser válido O juiz fala assim Não Beleza Manda bala Ou não Você tá louco Só que Quando é questão de rótulo Adivinha o que os juízes falam Eles falam E Manda pra frente Por quê? Porque tá errado Pois é No Brasil Imagina o que a gente Não ia fazer Como consumidor Se os nossos Grandes advogados Da OAB Fizessem uma petição Pra modificar a lei E permitir um Classec Aqui no Brasil Mas existe alguma coisa Atrás disso Porque os advogados São os juízes São os delegados Eventuais senadores Deputados Será que tem alguma conexão? Não sei Eu tenho vários amigos juízes Vários amigos delegados E vários amigos advogados Mas eu sei o seguinte É isso que vai acontecer Nos Estados Unidos Com essas proteínas Então eu acho o seguinte Que o mais importante É que quando tem alguma coisa Suja, errada Conserta Não começa a tentar Defender a situação Porque tá feio O ano de 2015 Nos Estados Unidos Pra ir do suplemento Foi terrível com relação a isso Eu vou postar aqui Tudo que aconteceu Por cima Tem mais Dá uma olhadinha Se informa É importante pra você Como consumidor Saber o que está acontecendo Não defenda uma indústria Só porque é uma indústria Eu não defendo a indústria do leite Eu defendo o leite Se a indústria do leite pisar na bola Aliás Nós estamos fazendo alguma coisa sobre isso Novidades Vem por aí Eu vou avisar pra vocês Eu vou ser o primeiro a dizer Opa, tá errado Põe na cadeia Com certeza Porque o leite É que é o alimento Quem faz o leite Se tá de sacanagem Tá errado Tem que ir pra cadeia Tenho certeza Que vocês concordam comigo Então não se defende Um produto Não se defende Fabricando um produto Para um produto Nada a ver Não Leite é ótimo O fabricante pisou na bola E fez errado Ele merece ir pra cadeia Minha opinião pessoal Tenho certeza Que vocês concordam Comigo Então não se defende